Eu não acredito que os varejistas sejam pioneiros do e-commerce. Na verdade, eles entenderam que o e-commerce é muito mais barato, muito mais eficiente do que abrir uma loja nova e começaram a migrar para esse novo canal. Como tem toda uma musculatura, tanto de marca quanto de logística, eles se deram muito bem. Agora, o que a gente pode dizer que é pioneiro são empresas que você nunca tinha ouvido falar, que nunca tiveram uma loja física, e que, graças ao e-commerce, se deram bem. Nesse caso, o Submarino é um ótimo exemplo. Americanas, que era uma loja extremamente popular, graças ao e-commerce, ela conseguiu se transformar numa marca mais refinada. Isso nós temos com uns bons exemplos de refinamento. Os novos exemplos de varejistas, basicamente, são empresas que migram a sua operação física para o mundo online e buscam reproduzir a experiência. Você vai numa loja online da Tokstok, é muito parecida com a loja física da Tokstok. Você vai numa loja online da Marisa, é muito parecida com uma loja física da Marisa. Entre os grandes, há muito pouca inovação do ponto de vista do e-commerce. Ele é considerado como se fosse mais uma filial. Já entre os pequenos, como o cara não tem o modelo de negócio, ele é naturalmente inovador. Então, você tem casos como o Winecom BR, por exemplo, que o indivíduo, para conseguir vender vinho, e vender vinho vem, ele precisa reinventar a venda de vinho, reinventar o relacionamento de vinho. Não está nos varejistas a inovação, mas sim nos pequenos, que como não tem diferencial de marca, eles precisam se esforçar mais. E eles mostram uma coisa muito importante. O indivíduo está se tornando mais consciente. O consumidor está se tornando mais consciente do preço, está aprendendo a retardar a satisfação. E isso é um enorme sinal de maturidade. Quando você é criança, você quer a coisa agora. E se você recebe daqui a 10 minutos, é uma enorme tortura. Quanto mais maduro você fica, mais você aprende a adiar o seu prazer, para ter um prazer mais completo. Quando o consumidor brasileiro aprende a comprar online, ele aprende a retardar, às vezes, por uma semana mais, para ter um belo desconto, esse indivíduo consegue fazer decisões de compra muito mais maduras, e, portanto, entrar em problemas de crédito muito menores, posteriormente.